Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos com o Lomestrond e vamos Geek da Super Geek Playground trazendo mais um vídeo no canal mais ativo do YouTube. Fiz uma enquete no Instagram querendo saber se vocês queriam ver um pouco mais sobre jogos de tabuleiro aqui, neste caso é um Super Mario Chess Collectors Edition e a grande maioria disse que sim, queria ver este tipo de conteúdo aqui no canal, então trouxe para vocês. Hoje eu vou abrir e mostrar o que vem aqui na caixa, ok? Bom, ele é um jogo de xadrez do Mario, como vocês podem ver, aqui a embalagem eu já tirei o plástico para abrir para dar uma olhadinha um pouco nas peças, mas com mais detalhes a gente vai fazer hoje aqui no YouTube, para vocês verem. Então vamos abrir aqui e tal, já tinha tirado o lacre de proteção, aqui temos os bonequinhos, vou tirar um por um para botar para vocês e tal, vou tirar um por um para botar para vocês. Seria cavaleiro, né? Colocando aqui do lado aqui Nossa, bem, bem coladinho. Queen, rainha. Interessante, rainha. Tentando tirar aqui, rapaziada, é bem, bem coladinho. Outro, Knight. Bispo, bicho, ó. Legal. Vou tirar os diferentes, porque isso aqui está difícil demais de tirar e fica mais fácil. Então, o que eu já tirei, eu vou deixar. Esse aqui é outro bispo, não é? A princesa. Tem outro bispo aqui também diferente, o rei. Rainha. Esses são iguais, então eu vou deixar aqui no canto, vou tirar só os diferentes. Mas isso aqui para embalar de novo é difícil. Olha que legal que vem aqui. Então aqui, ó, um pião, uma moedinha. Vou colocar aqui. Tem outro aqui, uma tartaruguinha. Tem um Rook, que eu não sei o que é, mas eu vou tentar pesquisar e vou colocar aí para vocês aí. Tem outro diferente aqui também. Bom, aí como vocês podem ver, verde um lado, vermelho o outro, então por isso que é diferente. Agora a gente vou montar aqui. Vamos ver o que tem mais aqui embaixo. Tá faltando o que? É lógico, o taculeiro, né? Então fica aqui embaixo. Deixa eu deixar o meu cantinho aqui, que é muita coisa. Aqui, ó. Ó, este eu não abri, ó. Este eu não abri mesmo. Só cheguei a abrir. Então ali vem aqui os 16 Mario Heroes Red Chess Pieces, com peças em vermelho. Foi o que eu falei para vocês. E 16 Bowser Troop Green Chess Pieces. Então é o Bowser contra o Mario, os heróis do Mario contra o Bowser, tá? Então vamos colocar essa parte aqui, colocar em outro lugar aqui para ter espaço. Bom tabuleiro, bom tamanho. Aí você vai montando de acordo com a cor de baixo aqui, né? Verde e vermelho. Eu achei bem detalhado os buraquinhos. Eu achei bem feito. São bem legais assim. E aqui tem que manjar jogar xadrez, né? É um joguinho de tabuleiro simples, que você não tem as regras como tem a regra do xadrez, você tem que saber jogar xadrez. Mas é legal porque assim, se você gosta de jogar xadrez, e tem uma criança em casa e você quer apresentar ela para esse tipo de jogo, porque jogo de tabuleiro hoje em dia não está tão mais em alta, né gente? Muita gente só joga videogame. A criançada é videogame, é tablet, é internet. E isso aqui, querendo ou não, é uma coisa bem divertida para você tirar meio que a criança do videogame para ela jogar uma coisa diferente. E claro, os marmanjos também, como um da minha idade, que também gosta muito de Mario e também vai gostar de se divertir com isso aqui. Música 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 que tem por aqui, bom galera, se você curte esse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever no canal, deixa aquele like maroto esperto valeu, tamo junto, fui!